Oi, gurias! Bem-vindos ao canal Jômeiro Albuquerque, assunto de hoje muito bom demais da conta. Vou ensinar você a ser urgência na vida desse homem, ser prioridade, chega de ficar aquelas coisinhas assim Ah, a hora que ele quiser ele me procura. Não é bem assim não, fio. Técnica infalível, usada, aprovada e você vai começar a usar hoje mesmo. Ah, duvida, fio. Então espera pra ver até o final do vídeo. Meu nome é Jômeiro Albuquerque, eu sou uma autoridade em conquistas, especialista em empoderamento feminino, em relacionamentos. Deu trabalho pra você, mulher, tá bom? A única coisa em troca é inscreva-se no canal, seja muito bem-vinda. Quer falar comigo? Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem tudo o que você precisa e mais um pouco. É só rolar no mais e ler uma ficha completa. Vamos lá, meninas, o que tá acontecendo? Muitas vezes o problema acontece no relacionamento de não andar, não ir pra lugar nenhum e muitas vezes até você vira, ai, Jômeiro, eu tenho o dedo podre. Não é o dedo podre, minha filha. Presta atenção, tio. O que acontece é que muitas vezes você tem muita expectativa, espera muito e fica esperando cair do céu. Fica esperando acontecer alguma coisa e às vezes, e muitas vezes, o homem não vai a lugar nenhum, não faz nada. E você se decepciona e nada acontece. O que você tem que fazer? Primeiro, para de ficar naquela vida de achar que só estalqueando, correndo atrás, cobrando, ou dizer, teu namorado vai resolver a sua vida. Outra coisa, não perca seu tempo se ele tem um, dois, três, quatro, cinco contatinhos. Ele é livre, ele não é seu namorado ainda, ele não tem um compromisso sério com você, então não adianta você querer cobrar. Assim como ele tem contatinhos, você também tem. Então esquece, você tem que se preocupar em fazer o teu trabalho bem feito e deixa a concorrência se virar. Como é que é isso? Como que você faz a concorrência se apavorar com você? Você usar o que é usado no marketing, a persuasão, a manipulação, você tem que ser para ele escassez. Você tem que ser para ele urgência. Vamos lá, duas dicas simples, fácil, fácil, fácil de você resolver, fácil de você se dar muito bem. Primeira para você é da urgência. Olha só, muitas vezes você está aí procurando alguma coisa para uma viagem, por exemplo. Você quer passar o final de semana no Recife. Aí você vai naqueles aplicativos e começa a procurar hotéis, viagens, pacotes e o caramba. Aí você vê assim, esse pacote tem disponível apenas mais dois. Você fala assim, nossa tem mais dois e agora se eu não comprar esse negócio vai acabar. Aí eu vou perder minha viagem para o Recife. Aí meu Deus, tem que dar um jeito. E pede em emprestar, pegar não sei o que e pague em 15, 20, 30 vezes. E vamos para o Recife. A necessidade de você dar urgência de comprar porque está acabando. Muitas vezes você ouve também essa promoção, acaba meio dia. Compre agora, meio dia acabou e você perdeu aí os Black Friday. Aí o que acontece? Vai lá, você desesperada. Você já entendeu o que é urgência. Aí você olha para mim e fala, Jovem, mas como é que eu faço isso no meu relacionamento? Como é que eu faço isso com o boy? Para de falar, fala direto no boy, eu quero saber do boy. Vamos falar do boy então. Vamos lá então. Seguinte, como você vai usar? Presta atenção. Agora, é uma ideia, mas você pode transformar do seu jeito, tá? É um exemplo que eu vou te dar. Vamos lá. O importante é você fazer a técnica da urgência. O cara falou para você assim, Ô, Dileuza, final de semana a gente podia se ver, né, fia? Aí você pega e responde para ele, Cara, não sei. Por quê? Você tem alguma coisa boa para nós fazer? Aí estigou o cara. Ah, sei lá, pegar um cinema, comer uma pizza, jantar, dar um rolê, pegar uma balada, ver um show. O que tu acha? Cara, vou ser bem sincero contigo, eu tenho mais dois convites aqui, mas parece que não é tão bom quanto o teu, hein? Você está derretendo meu coraçãozinho, eu estou curtindo a ideia. Será que vale a pena? O que está acontecendo? Primeiro, você falou da urgência para ele. Cara, se você não se virar e reservar esse final de semana para sair com a Dileuza, ela já tem dois convites. Ou seja, primeiro, urgência, eu preciso confirmar com essa mulher para que ela saia comigo. Segundo, ela tem outros convites e você não sabe se é das amigas ou se é de outro calça caída. Terceiro, essa mulher não está desesperada querendo sair só comigo. Quarto, ela não precisa sair só comigo. Cinco, ela não está apaixonada e não está esperando nada de mim. Esse exemplo é bem claro, aonde o cara tem a urgência de dizer, cara, vamos sair, funciona e muito. Muitas meninas nas consultorias que eu faço disseram, Júber, eu fiz incrível como funciona. Outra, que funciona demais, é a segunda para que você já saiba usar isso também no seu relacionamento, a técnica da escassez. A técnica da escassez. A técnica da escassez. É parecida com essa da urgência. É muito parecida, mas ela é mais ligada naquela coisa de aproveite agora, porque só agora isso aqui está disponível. Aproveite só hoje, aproveite só esse momento. Muitas vezes você chega numa loja, a vendedora fala, Fia, só tem mais um, vai acabar? Você quer que eu reserve para você? O que acontece? Pode ter no estoque, pode ter mais uns 10. Mas quando ela fala para você, só tem mais um, a sua cabecinha já... Preciso comprar, preciso comprar, preciso comprar. É o último, é o último. E agora o que eu faço? A necessidade. Está acabando, é a escassez. Como é que você vai usar isso no seu relacionamento? Você pode usar para ele, conversar com ele. Cara, vamos se ver, mas que, meu, vou ser bem sincero com você. Eu só tenho esse final de semana. Eu estou trabalhando demais, uma correria. De repente, se você quiser, pode ser esse final de semana. Aí você joga para ele a responsabilidade da escassez. Tipo assim, cara, se eu não aproveitar esse final de semana, que ela está de folga. Se eu não aproveitar esse final de semana, que ela está disposta. Eu posso dar oportunidade para que outro cara saia com essa mulher. Eu preciso sair com essa mulher. Ela não tem outro. Cara, estou numa correria trabalhando. Meu, só tem quarta-feira. Só quarta-feira. Vamos se ver, então, na quarta. Pode ser? Marcou da quarta-feira a escassez. Eu vou contar uma história aqui rapidinho, para que você entenda como é que uma das minhas alunas no curso ComoSeduzirHomens.com Se você quer conhecer o curso aqui embaixo, tem o link. Olha só, não vou citar nomes, mas ela é de uma cidadezinha pertinho de BH. Então, o cara que ela gosta mora em BH. Como que ela usou a escassez para que esse cara visse e encontrasse com ela? Ela queria muito ver esse cara. Como ela tinha uma matrícula, algo assim que ia fazer para um curso numa segunda-feira, Ela foi já no sábado, passou sábado e domingo na cidade dele. E na segunda-feira, ela realmente tinha que estar em BH para fazer uma matrícula de algum curso. Mas como é que ela usou a técnica? É o seguinte, o cara morando em BH, ela foi para BH e mandou um alôzinho para ele. Oi, bonitão, como é que você está? Tudo bem? Tudo tranquilo. Cara, sabe onde é que eu estou? Estou aqui na tua cidade. Ah, é? Estou aqui. Pô, cara, só tenho esse final de semana. Segunda-feira eu já estou voltando para lá. Se você tiver algum tempo aí na sua agenda, vamos dar um oi, tomar um suco, alguma coisa. Pô, o cara ficou doido. E deu tudo certo, porque ele falou, pô, ela está aqui. Eu tenho que aproveitar. É aqui que ela está. É aqui que as coisas acontecem. Não preciso ir só agora, porque segunda-feira realmente ela ia embora. Mas ela forçou dois dias antes para que acontecesse a situação. Mas olha o detalhe do que ela fez. Ela mandou isso na sexta-feira. Ou seja, ela nem estava em BH ainda. Ela armou falando, eu estou aqui. Ela falou, ah, vamos se ver hoje. Cara, hoje eu estou ocupada, estou com um monte de coisa para fazer. Claro que ela está com um monte de coisa para fazer. Ela nem estava em BH ainda. Mas sábado e domingo eu estou tranquilo. Que é quando ela estaria na cidade. Evidente, se a coisa não desse certo, ela nem viajaria. Ela só ia lá na segunda-feira fazer o que eu tenho que fazer e voltar. Compreendeu a situação? Saiba armar, saiba jogar. Isso faz a escassez funcionar ao teu favor. Ele falou, meu Deus, só tenho esse final de semana. Se eu não aproveitar, essa mulher vai embora e eu perco a oportunidade de estar com ela. Ela armou, ela fez. E o que é mais importante, ela teve a liberdade de falar, cara, eu estou na tua cidade. Ela convidou sem se oferecer. Eu estou aqui, se você tiver um tempinho, vamos nos encontrar, vamos se ver, vamos dar um rolê. Mas não disse, ai, pelo amor de Deus, quero te ver. Ai, Junquinho, estou aqui. Nada. Ela falou, se tiver tempo, falamos, ok? Assim, de maneira tranquila. Mas você usou a técnica da escassez. São duas técnicas super tranquilas, super fáceis de você usar no seu relacionamento. Pode começar a usar a partir de hoje. A urgência e a escassez. Você já usou elas? Você já passou por isso? Está passando? Como é que está sendo no seu dia a dia essa situação? Quer dar um exemplo? Aqui embaixo, no nosso bate-papo, sempre rola um bate-papo, uma discussão, uma coisa gostosa e saudável, o nosso plenário aqui na nossa página no YouTube. Tá bom? Seja muito bem-vinda, deixe seu recado. Muito obrigado pelo seu carinho. Amor e paz.